Na novela Fina Estampa, Antenor vai contar tudo para a Patrícia, o segredo da sua mãe, Tereza Cristina. Ele revelará todo o segredo para a Patrícia e revela que a mãe de Patrícia, Tereza Cristina, tem um segredo e a Patrícia vai ficar chocada com o segredo e vai falar que ela não é quem ela pensa que ser e nem o irmão dela. No meio disso, eles vão dar um beijão daqueles e ser flagrado pelo namorado de Patrícia, a professora Alexandre. Só que ele não vai armar escândalo, vai só observar e vai sair fora. Antenor então vai contratar um repórter para dar um furo de reportagem em primeira mão. Esse repórter vai averiguar na casa de Tereza Cristina e quando Tereza Cristina estiver prestes a jogar ele da escada, seu filho Renner Júnior vai aparecer embaixo da escada e impedirá mais um assassinato. Então, esse repórter vai postar tudo no jornal e o segredo de Tereza Cristina vai vir à tona. O repórter será salvo pelo Renner Júnior, pois Tereza Cristina estava prestes a jogar ele da escada abaixo. E na semana que vem, todos vão estar sabendo que o segredo da Cristina será revelado. Só que não é o que ela pensa. Ela não é filha de empregada. Ela é irmão do Álvaro, que ela pensava que era só o seu primo, irmão por parte de pai. Esse segredo vai vir à tona. Ela não quer ser bastarda, entendeu? Ela quer manter esse segredo sete chaves. A atriz ficará muito mexida com o beijo que ela deu em antenor e decide terminar tudo com o professor Alexandre. Esse foi o resumo de hoje do canal. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de curtir esse vídeo.